E... salve galera, beleza? Voltamos com mais uma gameplay de No Place for Bravery Lembrei o nome do jogo, hein? Eu vivi esquecendo o nome Simbora, vamos continuar aqui A gente derrotou aquele chefão no final E a gente vai descer agora Vamos lá Eu tinha um puzzle pra resolver aquilo, não tinha? Bem aqui embaixo tem Só que precisa do martelo E aqui embaixo Tem também um Que eu não sei como que eu faço aquilo ali Vamos só sair daqui e falar com os NPCs Ou não tem NPC aqui pra conversar? Não tem, mano Droga Vamos ter que inter... Voltar pra presa partida, que é o nome do vilarejo, né? E vamos ter que conversar com os NPCs Eu queria Olha aqui Mordida da Lúcia Adquirir a habilidade O que mais tem aqui? Ah A habilidade tá aqui Conseguimos ela A habilidade mordida da Lúcia Beleza Vamos embora O anão já foi embora junto, né? E a gente vai embora também Não tem o que fazer Vamos embora Ih, mano Morreu Nossa senhora Aê Pronto Ai Morreu 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 também Fusão Eu preciso matar o que tá aqui embaixo Ou basta ir embora? Acho que basta ir embora, né? Putz, eu vou ter que ativar as alavancas aqui? Parece que eu vou ter que ativar as alavancas aqui Vamos lá Nossa, que dificuldade Matar um inimigo chato desse Mas como é que saia daqui mesmo? Era um puzzle Ou era só sair andando? Cara, eu sinceramente não me lembro, galera Acho que é só sair pulando mesmo, né? É que a câmera não mudou aqui É, a câmera não mudou Sacanagem, câmera troll A trollmera Câmera me trollou Vambora É bom que a gente pegou essa habilidade aqui Agora que a gente tá dando em área Simbora Ah, galera Uma coisa sobre os shorts do canal, né? Eu preciso da ajuda de vocês, mano É... Os shorts, eles têm... Ajudado a pegar view Mas eles têm ferrado a retenção do canal, tá? Então, por exemplo Vídeos como esse aqui Eles são menos recomendados Por algum motivo O YouTube entrega menos meus... Meus vídeos... Longos, né? Meus gameplays Por causa dos shorts Que reduziram a retenção Deu bastante view E bastante inscrito Né? Mas... Tá reduzindo a retenção do canal Infelizmente É um sacrifício que a gente faz É um sacrifício que a gente faz pra conseguir inscrito Já que o YouTube tá cagando pra gente Que tá crescendo na plataforma O YouTube não tá nem aí pra quem é pequeno Vambora Tem gente que diz que o YouTube ajuda canais pequenos Mas eu sinceramente Não acho que eu recebi ajuda, não Eu acho que eu simplesmente Eu só sofri nessa plataforma Porque assim Eu só consigo pegar view Quando eu pego um jogo Que acabou de lançar E eu faço o vídeo dele Meio que o público que eu construí Não assiste meus vídeos É mó merda, cara Eu tô tentando de tudo Construir um público no YouTube Que gosta de gameplay Mas eu acho que meus vídeos Só vão pra aquelas velhas De celular, tá ligado? Que recebe... Que se ela tá no YouTube Descrollando ali E acaba vendo um vídeo meu Eu acho que essas são as únicas pessoas Que estão recebendo meus vídeos O pessoal que assiste gameplay Não assiste meus vídeos, mano Sinceramente A impressão que dá É de quem Que quem assiste gameplay Não tá recebendo vídeo meu Posso estar completamente errado, cara Se eu tiver errado aí, ó Os caras do YouTube aí Que assistem aí, ó Quem costuma assistir canal no YouTube Me diz aí Se é que vai ter alguém assistindo esse vídeo Mas fazer o quê? Ai! Tomei flechada Ih, caralho Quem é esse cara morto aqui? Ah, esse aqui é um... Os carinhas que já estavam mortos Quando a gente chega, né? Cara... Por que que eu... Eu não tenho martelo, né? Agora que eu me lembrei Eu não possuo um martelo aqui Então meio que eu bati na espada ali No ícone Mas nada acontece Bem que o... Aqui tem as legendas O verde é arco que precisa O vermelho é espada Aqui é na mão Aqui é martelo Eu não tenho martelo Então eu vou embora Adeus Vamos ver o que vai rolar Quando a gente voltar lá pra cima O que a gente vai ter que fazer? A gente matou os drogadinhos, né? Caramba Ih, mano Tá cheio de gente morta Vocês fizeram isso? Ih, ferrou Olha, fui eu que matei Peço desculpas Eu fiz Quem é você? Não é da sua conta Caramba Sumiu Será que ela era amiga dos drogados? O que Uma sem orelhas faz aqui? Melhor irmos embora Antes que alguém nos veja Certo De volta pra taverna Caramba Será que ela era parente dos drogados? Dos... Dos noiados Que viviam aqui nessa casa aqui? Caramba, mano Vamos lá voltar pra taverna Só seguir reto Não vai ter nenhum combate aqui não Vai ter uns caras com uma Pesta aqui Vamos só descer Que é o certo Não vou ficar mexendo em nada não Hum, olha o cara fortão aqui E aí, maluco Conversar Afinal, por que... Ah, não tem mais diálogo, não Não tem mais diálogo pra falar com ele, não Vambora É a nova ordem Aquele não é o líder deles Aquele é o Vilhelmo Ih, mano Não sabia Eu sabia que eles eram liderados por um guardião Então tentei falar com eles assim que cheguei aqui Eu nem passei da porta Não sabia que era ele o comandante Cretino desgraçado Ele sempre foi ambicioso Deixa ele brincar de generalzinho A história é escrita pelos vencedores, Thorne No fim, não é ele quem vai segurar a pena Quem é esse cara? Seria um amigo deles de longa data? Esse Vilhelmo Olha, história é descoberta Vamos lá Vilhelmo, cadê? Cadê? Cadê Vilhelmo, carai? Cadê Vilhelmo? Que eu não tô achando Meu Deus, meu olho tá ruim, galera Aqui Um ex-membro da velha ordem Vilhelmo fez uso de sua posição como ex-guardião Para formar uma nova organização militar Após a Batalha da Fenda Batizada como Nova Ordem O grupo forma uma tentativa de manter vivos O propósito e a missão da velha ordem Um homem ávido, desesperado Para ser mais do que é Ah Ah Pensei que fosse ser um ser desprezível, sabe? Pensei que fosse dizer Ah, ele é um cara desprezível Que mata criancinhas, tá ligado? Sei lá Voltar pra taverna Devia ter Olha, o sapo tá morto aqui ainda, ó Fomos assaltados No dia em que chegamos aqui Como em tantas outras vezes Ué? O que é isso aqui? Como em tantas outras vezes Eu as protegi Eu a protegi Ela viu sangue muito cedo na vida Assim é como vivemos nesse mundo Ah, mano A filhinha dele, coitada Chegamos aqui E agora? Eu preciso estudar direito esses manuais Aprender a conduzir o ritual De passar o selo Aqui não dá Barulho demais Gente demais Violento demais Tem uma outra base dos guardiões Ao norte daqui Nos descampados Porra, de novo? O feiticeiro deve ter ido Para os descampados Sim, o local mais isolado Do continente Darim, eu vou também Que? Não Tu não vai parar quieto Enquanto eu estudo esses textos Te conheço Eu vou atrás do feiticeiro Tu acha que vai achar tua filha? É isso? Já foram 10 anos Thorne, a Leaf já deve Deve o que? Nossa, ele tá puto, mano Eu peço desculpa Exagerei Mas tu precisa considerar Eu já considerei todos os dias Eu só... Você precisa disso, Thorne É verdade Eu preciso disso Deixa eu falar com a minha esposa Eu estarei pronto em breve Esposa? Não esqueceu dela? Esqueceu a Rosa? Vai levar só um minuto Faz o que tu tem que fazer Eu vou descansar meus ossos Bem aqui Caramba, mano O cara vai em outra jornada Com o filho nas costas Coitado Converse com o Darim ou a Rosa Assim que tomar a sua decisão Vamos conversar com a Rosa Fala com a nossa mulher Acho que ela não vai gostar disso Nem eu Então me apoia, tá certo? É pra isso que eu tô aqui Isso Vambora 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 falar com a mulher Ô, mulher Thorne, meu bem Eu não vou imitar ela não, galera Thorne, meu bem Parece que vi um fantasma Eu vi Eu vi ele, querida Ah, não, Thorne Não, por favor Eu preciso disso Thorne Lipsy foi Ela... Nós não sabemos Thorne, eu aguentei a sua última busca As viagens constantes O frio As criaturas que rastejavam no escuro Espiando nosso acampamento A mágoa Eu achei que tivéssemos superado isso Que tivéssemos seguido nossa vida E essa taverna suja Nos manteria seguros Thorne, se você vai mesmo fazer isso Eu não quero mais ter nada com você Caramba, mano Rosa Pense bem nisso, Thorne Porra, Rosa O moleque nem ficou do meu lado O moleque não falou nada Inútil do caralho Por isso que não anda Conversa tensa Hum Eu preciso pensar Vamos dar uma volta Depois eu falo com o Darinho Que decidi Tá bom Vou ficar com você Não importa o que decida fazer Obrigado Eu já vai... Eu quase imitei o moleque, hein, galera Eu tô me segurando Pra não fazer voz de criança Voar de mulher Ih, não, peraí Vamos pensar mais Pera, eu tenho escolha Eu posso ficar ou eu posso ir Será que se eu ficar Ela... O Darinho morre E se eu for A mulher morre Vamos falar com o Darinho E aí, pronto Lembra que a gente não vai voltar Pra cá tão cedo Tem que tá decidido Preciso de mais um tempo Pra pensar Mano Tá Tipo, a gente não vai voltar Pra cá por um tempo Mas... Como assim? Tipo... Bar fechado Quero encher a cara Vamos... Conversa com o Darinho A Rosa Assim que tomar essa decisão Cara, eu vou ir, né Eu tenho que ir, galera Eu tenho que ir atrás da menina A gente tem que ir atrás da menina A gente tem que ir atrás do feiticeiro E descobrir o que aconteceu Com a nossa filha Mas será que se a gente for embora Ela morre? Vamos falar com a Rosa Decidi... Decidi... Decidi por ela, né Tem como decidir aqui em cima E lá embaixo, aparentemente Putz, eu vou ficar? Não Não vou ficar, não Vamos falar com o Darinho E vambora Vamos seguir essa jornada É loucura isso que a gente vai fazer Pronto, vambora Pronto, vamos Até que enfim Nós montamos um acampamento Na beira da estrada Que deixa o Ossoário Pide adormeceu na hora Não está acostumado Com tanta coisa acontecendo Agora estamos sentados aqui Perto da fogueira Que Darinho fez É bom estar longe da cidade Longe da taverna Fazer algo de novo Antes do pôr do sol Diorgo Passou por nós a estrada Não sei para onde ele estava indo Provavelmente investigando o caso dos Reblins Espere Quem vem lá? Errou Quem está aí? Malassate Minha intenção é usar a vossa fogueira para me esquentar E se possível convencê-los a embanhar Essa espada Ah Guarde ela para os Reblins Eu não toco tão mal assim Reblins, viu algum? Vi alguns na floresta Coisa boa não é Anda rapaz Senta aqui e se aquece É uma música para aquecer nossos corações Seria bom também Beleza Agradecido Me chamo Malassate Sou um menestrel Viajante E estou a vosso serviço Menestrel, viajante? Hum Quais são as notícias do mundo? Eu acabei de sair de Rio Verana Uma das últimas vilas Deve ter umas 30 pessoas no máximo Pessoas o bastante para ter coisas bizarras acontecendo por lá Tem um homem que não morre 200 anos de idade Parece uma múmia Mas ainda respira Eu garanto E dois gêmeos desaparecidos Sem deixar rastro Algum Poucas semanas atrás Como se o Aros tivesse engolido Olha rapaz Esquece Bom E aquela música para alegrar Nessa noite fria Escura e miserável Hã? Precisamos de uma balada Algo com façanhas heroicas Batalhas titânicas E corações partidos Para afastar as sombras Ei Toca a batalha dos clãs Do canino terrível Porque sempre pedem O canino terrível Ah Que seja Meus dedos vão congelar Se eu não tocar algo Logo logo Sobre o sol oculto E a lua brilhando Não vou cantar não Foda-se Quem quiser ler Lê A musiquinha Como é que continua Ele esqueceu a música Bela droga de bardo Que tu é Caralho O anão mandou na cara dele Pois tente tocar direito Com estocos Que tu chama de dedo Nesse frio do diabo Ó anão Se acalmem Eu lembro o resto Como não lembraria Sobrevivendo tanto tempo A gente acabou ouvindo elas Em algum momento Ele não se aliou a ninguém Isso é isso mesmo Ele vai cantar de novo Canino terrível Em sua luta mais sangrenta Colocou um fim Nessa disputa truculenta Quando sua espada Se afastou desta guerra Não restava mais um soldado Que fosse sobre a terra Isso que é história É um pedido popular Mas eu acho chocante Que o canino terrível Tenha acabado com as duas famílias Eles iam se matar Mais cedo ou mais tarde Agora todos sumiram Então que diferença faz O canino terrível Tinha força pra fazer tudo sozinho Eu odeio essa música Nada é mais destrutivo Que um homem obcecado por glória É o que eu acho E eu acho que você tá É cansado Tá ficando tarde Vamos dormir Temos um longo dia pela frente De fato Eu agradeço por vossa fogueira E pela oportunidade De entreter-os nesta noite Meus caros Fiandeiros E nos encontremos Mais uma vez Em circunstâncias Mais calorosas Um convidado partindo Não é mais muito fazer Além de dormir Amanhã minha busca continua Caramba O cara vai embora Não sei se ele fosse Passar a noite aqui Vamos lá Para os descampados Agora Tem que subir Pelo menos aqui Não é escorregadinho Vai para os descampados Levados ao norte Se embora Se embora Meus caros Tem um mapa aqui Olha que delícia O mapa mostra Pontos de interesse Vermelhos aqui Vamos atrás Desses pontos de interesse Jorgo Viu mais Reblins por aí? Não Não senhor Ótimo Eu ainda tô tentando Entender o que aconteceu Com os Reblins Entrando aqui Vai haver alguém Trouxe eles Mais fácil domesticar O monstro do oeste Ah Quem trouxe os Reblins Foi o mago Feiticeiro Porra Quem tá ligado Tá ligado aí Na história aí Porra Feiticeiro Tá manipulando Os Reblins É o feiticeiro Que tá usando Os Reblins É ele Quem tá trazendo Os Reblins Vamos continuar aqui O que tem pra comprar Aqui no NPC Pouquíssima coisa útil Virote 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 hemorrágico Isso aqui causa sangramento Vambora Desculpa A tosse E vambora Arredore Josuário Simbora Meus bons A história A história Por enquanto Tá suave Descampados Descampados Nevados E floresta amaldiçoada Vamos na floresta Aqui embaixo primeiro Aqui só dá pra passar Se tiver flecha Ou não Ou eu tô errado Eu preciso de um arco e flecha Pra passar por aqui Precisa Droga Precisa de um arco e flecha Pra passar por ali Ou basta equipar Uma faca de arremesso Sei lá Será que eu consigo Com uma faca de arremesso Vamos vir aqui Não Não Precisa ser uma flecha Droga Já não dá pra ir ali embaixo Aquele ponto de interesse Aqui vermelho Aqui já não dá pra vir aqui Vamos embora Explorar mais Nada aqui Nada aqui Nada aqui Por que o jogo me mostra Esse caminho aqui Se eu não tem como Fazer nada aqui em cima Em nome do pai O que tá escrito Nessas placas, Thorne? Nomes Nomes daqueles que já se foram É um tipo de homenagem Não dá pra ver eles Direito daqui São só nomes Miguel Adriana Fausto Helena Cervantes Ei, esse não era o nome Do seu pai? Sim Era o nome dele Você não tinha outro nome Há muito tempo? Alô Alguma coisa Dom Esqueci Eu também Não é mais quem eu sou E não importa mais Caramba Caramba É igualzinho God of War É igualzinho Igualzinho God of War Meus amigos Passado do Olha o peixe Passado do Protagonista É obscuro A criança Não sabe Daqui a pouco A criança Desperta os pot... Eita Peixe inimigo Porreio Porreio Morreu Caramba, mano Arqueiro só é chato, mano Arqueiro é muito irritante Eles nem arrancam tanta vida Escampados são pra cá Vamos precisar de um arco pra poder fazer Os minigames lá embaixo E poder conseguir Passar pelos outros caminhos Ah, dá pra vir pra cá, ó Vamos explorar aqui em cima Antes de ir pros descampados, sinceramente Tô curioso, galera Olha Vamos conversar com o NPC Há quanto tempo tá no ramo Ah, isso a gente já conversou, eu acho Isso a gente já meio que conversou Vamos voltar aqui Pra cá pra baixo não tem o que eu quero Pra cá pra cima tem o que eu quero Vambora Ah, não Tem que ter martelo, galera Tem que ter um hammer aqui pra passar Droga Vamos voltar Vamos seguir a história, né Talvez seguindo a história A gente consiga Aqui, ó Era ali em cima Tinha algum item pra pegar Então vamos só seguir a história Até a gente pegar a segunda arma do jogo Que é o martelo Aí a gente começa a explorar as coisas direito Pô, eu fiquei meio Pensando agora A gente largou a mulher dele lá, né Será que ela vai morrer? A gente vai voltar A esposa dele vai tá morta Coitada Nossa, mano Nossa, que lugar é esse O jogo fica mais bonito A cada A cada mapa que a gente vai Aê, o anão Caramba Quanto Quanto bicho morto Muito bem O lugar que estamos procurando É por aqui Em algum lugar Me ajuda a achar Ok, te ajudo Caramba, mano Faz curo de escapados Nevados Até encontrar a base Da antiga ordem Vamos lá Aqui nós não tem medo, não Eita, porra Ah, olha só Morreu Morreu Toma Escampados nevados História descoberta Caguei Olha o cachorrinho Que bonitinho Uma raposa ou um cachorro Vamos Ah, tem vários cachorrinhos aqui Tem um mapa aqui Ah, olha só Nossa, os descampados Também são um lugar Onde Liga as estradas De tijolo Amárculos Você se perdeu Ah Tem uma dica Lá em cima Bom, o objetivo Tá bem ali em cima, né Mas eu vou fazer o seguinte Vamos explorar um pouquinho Esse lugar aqui, galera Vamos Comprar habilidade Não vai rolar, né Estamos sem Estamos sem as coisas aqui Vamos vir pra esse lado aqui primeiro Deixa eu ver aqui Certinho no mapa Ir pra cá certinho Ver o que tem de importante O mapa é bem grande O mapa é bem grande Hum Baú Itens O livro dos sete Não vou ler isso, não Nossa Quanto corpo aqui, mano O que aconteceu aqui, galera? Isso aqui é parte da história, né Se eu quisesse ler a história Eu teria Conseguido ler Porque eu peguei um pedaço aqui Do livro dos sete Aqui Vamos subir Vamos continuar Embora Eu tô gastando muito menos cura Ah Tem que ter martelo Caralho Esse jogo Esse jogo tá me trollando Bonito, né Galera Que parola, mano Vamos pegar a bosta do martelo Vamos subir logo aqui O jogo é mal com a gente, cara Caralho Caralho Morre 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 também Caramba, mano Dois inimigos bem fortes Esse daqui, hein Legionário espadachim Legionário encantador Caramba A raiz Ok É aqui Vai tá aqui Acho que é aqui, né É o único lugar que tinha pra vir Deixa eu ver aqui o mapa É bem aqui dentro Tô deixando de explorar coisas Eu tô pressupondo, galera Que a gente não tem martelo Então não dá pra explorar Mas eu posso tá errado Posso tá completamente errado aqui, tá Talvez a gente tenha Tenha como explorar Mais pra baixo Eu não fui Talvez a gente tenha como Pegar itens E eu não fui Eu não peguei Esse aqui é aquele item de cura, né Lelachada Lachada Acho que é isso que se fala Você canaliza Não achei uma Até agora eu não consegui Ter uma utilidade pra esse item De tão Corrido que é o combate, né A arte no mural está gasta Nela você vê um guerreiro No centro de uma das De uma rosa dos ventos A cabeça do guerreiro Aponta para o norte Sua espada aponta para o oeste Seu escudo para o leste Seus pés para o sul Na parte inferior tá escrito Quem conhece as próprias virtudes Não se perde no caminho Um soldado e uma flor O que esse desenho significa? Não é uma flor É uma rosa dos ventos Esse símbolo representa As quatro virtudes da velha ordem A espada representa Força, poder O escudo representa O ato de proteger A cabeça representa Excelência e sabedoria Os pés representam A disciplina e o ato de servir Também é uma forma De dizer que a velha ordem Não toma partida Ela existe para todos E somente para tal fim Massa, legal Talvez seja por isso Que ela acabou, né Uma ordem que existe Para tudo e todos Isso não é uma ordem Que vai ser eficiente Em alguma coisa Sei lá Posso estar completamente errado Aqui Me xinguem aí Nos comentários Ó, mais um mural Aqui dos inimigos O colosso surge Desenho e ilustro Mal surgindo perante os homens Se eu olhar Alcança a altura do céu Ah, esse era aquele gigante Que apareceu no começo Do jogo lá Há 10 anos atrás Apareceu um gigantão O que é esse? Pera, o que tem pra cá? O nome do lugar O norte se lembra Nossa, é total Game of Thrones aqui, né Os caras adoram referências De Game of Thrones Os caras criaram esse jogo Game of Thrones The God of War Ih, fodeu Tá bom O que que tem aqui? Putz, eu vim pra um lugar Que eu não precisava vir Ah, e esse livro aqui? Esses itens aqui? É É só um combate Num lugar fechado, né Então Existe o caminho certo Se eu acertar o caminho Eu não vou ter que lutar Ah Voltei pro começo Olha só Beleza Tem um labirinto aqui, então Eu fui pra baixo Não fui? Deixa eu vir pra cima A cabeça é sabedoria, né Então deve ser pra cima, talvez É, acertei Os primeiros guardiões Um grupo de heróis com espada Em punho Desafio gigante Espada em punho A espada é pra cá Não é? Então deve ser isso Acertamos de novo? Acertamos de novo Tá, beleza A criação da fenda A imagem mostra o momento Em que o colosso Afundou sua espada em Derry Abalando o mundo Sobre os pés dos homens O solo está maculado É pra baixo Vamos lá Legal, puzzle Aqui tem mais um Vamos lá O selo A imagem representa o momento Em que os guardiões Conseguiram proteger a humanidade Ao aprisionarem o colosso A proteção É o escudo, né É pra cá É pra esse lado aqui É, conseguimos Terminado de moedas Aqui tem coisa Pra quebrar com martelo Mas a gente não tem martelo Então é pra cá Ou pra cá pra baixo Pra cá pra baixo Não tem nada Não tem como comprar a habilidade Galera, é o seguinte Eu vou encerrar por aqui Eu vou encerrar por aqui Senão o vídeo vai ficar muito longo E a gente se encontra No próximo vídeo, beleza? Onde a gente vai estar Enfrentando talvez Um chefe aqui dentro E terminando de explorar Esse lugar aqui Obrigado por terem assistido Esse foi No Place for Bravery Quase que eu esqueci o nome E... Pra quem fica Minha pica Falou